Pela ordem, doutor Rogério. Primeiramente, dizer, professora Mauri, parabéns pelas suas palavras. Voltando um pouquinho ao assunto do Intumbiara Esporte Clube, são 2 milhões, isso já está no Ministério Público, a gente sabe que não tem incentivo, que é o que a gente esperava que o prefeito fizesse, que é ajudar as crianças da nossa cidade, que estimulasse o esporte desde o primeiro ano, senhor professor, que pudesse formar grandes jogadores, assim como já formou no passado, e que agora é feito de forma totalmente irregular. Já está no Ministério Público isso aí, viu, professor? E dizer que sobre as casas, prometeram 4 mil casas em 4 anos. Não entregaram nenhuma casa até hoje, senhor presidente. Nenhuma. disse também, em entrevista numa rádio, que não só como criticando, mas eu dei a solução para que aquelas casas que estão lá no Jucarantes 3, que doassem para a população mais carente, para que ela pudesse terminar a casa, já que a prefeitura não tem o dinheiro para terminar, então que doe para as pessoas que realmente precise para que elas possam terminar as suas casas. Foram prometidos 4 mil casas em 4 anos, que dá uma média de quase 86 casas por mês, e até agora nenhuma casa entregue pela Prefeitura Municipal de Tomeara. Eu acho que, se o prefeito estiver nos assistindo, que realmente faça valer, assim como eu pedi aqui no plenário, todo o histórico, nos últimos 8 anos, de quem ganhou casa dentro da cidade, todos os protocolos, todos os critérios que foram adotados para que pudessem doar essas casas às pessoas, e que até hoje não me respeitam, porque até hoje não me enviaram esses critérios e todos os números de inscrições, e quantas pessoas estão prestes ou cadastradas pela mentira que vão ganhar casa. Então, eu pedi isso no plenário, o ano passado, professora Mauri, e até hoje não fui respondido. Gostaria que respeitasse, pelo menos, o nosso pedido, e que os secretários respeitassem o mandato que eles têm como primeiro lugar, que o povo que me elegeu, o povo que colocou eu aqui, para representar os 3 mil votos praticamente que eu tenho dentro dessa cidade, que a população está cobrando isso de mim. Então, que vocês também tenham responsabilidade com essas pessoas que precisam de casa, que está totalmente desabitada, que é nessa cidade, que até hoje não foi feito nada. É uma terra de promessa. Aqui é uma terra de promessa. Já disse isso outras vezes, mas hoje eu venho, presidente, doutor Marcelo Gomes, justamente por não me respeitar como vereador dessa cidade, não me respeitar, através de requerimentos que eu fiz várias vezes em 2017, hoje eu venho e trago uma notícia muito grave em um contrato número 257, barra 2017. é um contrato que foi feito com uma empresa artística. Esse contrato, ele não passou pela procuradoria, ele não passou pelo controle interno da Câmara Municipal, porque esse contrato não possui nenhum valor. Foi feito um contrato, instrumento contratual, de prestação de serviço que celebram entre si o município de Intumbiara, o estado de Goiás, e a empresa Produções de Eventos, Diamante. Foi feito esse contrato em 2017, porém, sem nenhum valor. Esse valor pode ser de mil reais, mas pode ser de 100 milhões. Isso aqui é crime. O seu prefeito foi vereador quatro anos, foi deputado estadual dois anos, vice-prefeito dois anos, e tem um mandato de um ano e meio. Será que ele não sabe que isso aqui não pode acontecer? Isso aqui não pode acontecer. Eu peço, encarecidamente, senhores vereadores, para que a gente possa investigar esse contrato. Porque é um contrato que pode ser milionário, mas, ao mesmo tempo, pode ser nada também. Assim como a gente já encaminhou o Ministério Público, está aqui, o timbre do Ministério Público, para que investigue esse contrato, porque ele é ilegal, ele não passou pela procuradoria e nem pelo controle interno do município. Se a gente parar para ver o mesmo contrato dessa empresa que foi feita em Goiatuba, está aqui todos os valores. Está aqui todos os valores. R$ 2.500, R$ 1.200, R$ 4.000, R$ 7.000, R$ 4.200, R$ 1.200, R$ 4.000, R$ 16.000, totalizando um total de quase R$ 62.000, a empresa colocou de forma correta. Isso aqui é crime. Isso aqui dá cassação de mandato, senhor presidente. Eu imploro que o Ministério Público verifique isso aqui. E se isso aqui realmente não estiver, eu estou aqui simplesmente falando o fato de um contrato que pode ser milionário, professora Mauri. E que eles, então, através do senhor presidente da Câmara, porque não vai ser através do doutor Roger, porque eles não me respondem nenhum requerimento, não me respondem nada. Pedir os valores, então, desses contratos. A resposta que eles mandam não é muito... não precisa muito, não, porque a resposta deles não tem verba, não respondem. Quando a situação, por exemplo, é de uma praça para estar organizando, não tem verba destinada. Entendeu? Então, a resposta é zero também. Então, justificativa da resposta deles não é nenhuma também. Pois é, mas a Câmara tem a obrigação de fiscalizar. Os 12 vereadores que aqui estão têm a obrigação de fiscalizar, porque esse é o fundamento de cada vereador. Foram eleitos pelo povo com o sentimento de verificar e de fiscalizar aquilo que é feito dentro da prefeitura, porque aquilo que é feito de forma ilegal, ela tem que ser responsabilizada, tem que ser punida. Assim como esse contrato, que não foi feito com valores, que está aqui esse contrato, não possui nenhum valor, não passou pelo... Volto a frisar várias vezes, não passou pela controladoria interna e nem pela procuradoria. Se tiver, senhor presidente, então que envie para o senhor, porque eu gostaria muito, porque se eu pedir, vai ser mais uma vez que não vão me responder. Vai ser mais uma vez que eu vou bater e muro de ferro. e eu não vou conseguir mais uma vez, como assim não tenho conseguido nada. Então, isso aqui é muito sério. Eu gostaria que todos os senhores vereadores, através de um requerimento, que pedissem para que esses valores, esse contrato, que ele passe os valores de cada contrato, porque já foi efetuado o pagamento. Aqui está a prova de que foi efetuado o pagamento de R$ 4.000, de R$ 3.600, R$ 4.700, R$ 6.669. Só que no contrato não tem os valores. Isso aqui é crime. O prefeito foi vereador, foi vice-prefeito, deputado estadual, e ele não sabe o que é isso. Eu acho que ele não sabe nem o que ele está fazendo lá naquela Câmara de Prefeito. Essa é aquela cadeira lá. Porque isso aqui é um absurdo. Espero que o Ministério Público esteja me ouvindo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que possa investigar isso aqui, porque isso aqui é ilegal. Se tiver corretamente, que envie para a Câmara, não mais para o doutor Rogério, porque não adianta mais eu pedir, porque eu não vou ser ouvido e não vou ser respondido. Viu, professor? Então, venho aqui, através disso aqui, para que essa Câmara, que as pessoas da Prefeitura, de responsabilidade desse contrato, que envie, não para mim mais, que envie para o presidente da Câmara, o doutor Marcelo, e todos os nobres vereadores que aqui estão. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria. Nós não estamos brincando de administrar, porque nós estamos dando com vida das pessoas. Tem mais de 100 mil pessoas esperando a nossa representatividade aqui dentro, de forma honesta, sincera, para que possa fazer, professora Mauri, um plano de carreira que vem pendurando nas mentiras e nas ilusões desde o ano passado, desde 2017. Tomara que faça agora, porque agora começa a eleição, então, em eleição, sai tudo. Mas o povo não é bobo mais. O povo já sabe que são obras eleitoreiras, são manobras eleitoreiras para que possam agarrear votos. A população, ela está ciente e ela está com a gente, professora Mauri, porque ela sabe que vem sofrendo o descaso, porque o desperdício do dinheiro público vem pelo ralo. Vem pelo ralo através de um contrato desse. O senhor que é advogado dessa Câmara, o senhor sabe que não pode. Se eu estiver mentindo, eu peço perdão, porque eu não tenho motivo nenhum em me desculpar daquilo que faço de errado. Eu tenho motivo em não pedir desculpa daquilo que não faço. Então, isso aqui é sério e espero que a população entenda que esse é o nosso trabalho, que é de fiscalizar. E uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Convido a todos os vereadores e população para a próxima sessão, amanhã, às 19h30. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri